Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Lelis, sou guitarrista, músico e professor e nesta videoaula vou mostrar para vocês como aplicar o tapping na escala pentatônica. Espero que vocês curtam! O tapping é uma técnica que consiste em você martelar com os dedos da mão direita uma nota da guitarra. No tapping você tem que tomar cuidado a hora de tocar, porque as outras notas podem soar, então você tem que tomar cuidado abafando com a própria mão direita as outras notas que você não está tocando. Então, eu vou fazer um pedaço da escala pentatônica e com o dedo da mão direita vou fazer uma das notas que pertence à escala. O ideal é que você execute lentamente e vá acelerando até você chegar à velocidade que você quer. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. curta e compartilhe e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!